A gente vai falar mais sobre solidariedade porque a Fundação Joaquim Nabuco lançou uma campanha junto com a CUFA, a Central Única das Favelas. Quem conta pra gente é a Mônica Silveira. É uma parceria entre a Fundação Joaquim Nabuco e a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que inclusive vai ficar encarregada da distribuição. Mal foi lançada a campanha e já começou a chegar donativa aqui na sede da fundagem em Casa Forte. As pessoas que trouxeram água, trouxeram alimentos, trouxeram brinquedo, roupa também. Os detalhes a gente vai ter agora com o presidente da fundagem, Antônio Campos. Presidente, explique melhor pra gente como é que tem que fazer pra ajudar nessa história, por favor. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Isso é uma campanha de solidariedade. Diga não à Covid, faça toda a prevenção, use máscara, se previna, mas também combata o vírus da indiferença. Não diga não ao irmão que está sofrendo, numa situação de vulnerabilidade, está passando dificuldade. E por isso estamos lançando uma campanha de arrecadação de donativos, que será distribuída pela CUFA, a Central Única de Favelas, e que 30% também do arrecadado será doado a artistas em situação de vulnerabilidade, de dificuldade. A gente tem esses endereços aqui, que são os endereços onde as pessoas vão poder se dirigir pra doar, né? Sim. Na sede da fundagem da Vinda 17 de Agosto, que é essa aqui, a sede da fundagem no Derbe, na Rua Henrique Dias, na sede também da fundagem Apipucos, na Rua Dois Irmãos, e no Engenho Maçangana. Isso aí é o pessoal que está lá pro lado do Cabo de Santo Agostinho. É só chegar e trazer. Mas eu estou curiosa, porque a gente viu que tem muitos livros ali atrás. Essa campanha também irá ter a doação de livros. Entendemos que, além da pandemia da Covid, há uma pandemia da solidão, da ansiedade, da depressão, que essa pandemia tem gerado ante isolamento, ante certas incertezas. Iremos colocar no kit, não em todos, mas na maioria deles, também um livro, como o livro, um ato de antissolidão e também um ato de solidariedade, nesse momento de grave pandemia. É isso. Obrigada, parabéns pela iniciativa, que seja um sucesso. Muita gente se sensibilize, precisamos nos sensibilizar. E bom trabalho, tanto para a fundagem quanto para a Rufa. Contamos com você, seu ato de solidariedade. E agora a gente volta ao estúdio.